Amados irmãos e irmãs, nós celebramos hoje uma festa muito importante da nossa espiritualidade, que é a apresentação de Nossa Senhora, quer dizer, quando ela é apresentada no templo para consagrar tudo a Deus. E aí começa esse itinerário de Maria, Maria Santíssima, como nosso modelo de espiritualidade, de crescimento na fé e de vida. Nós estamos aqui aos pés dela, aqui no campinho do Convento da Penha, este lugar que transpira a ação de graças, graças a Deus e amor. Porque lá na capela do convento tem a estampa o quadro que retrata a imagem de Nossa Senhora das Alegrias, trazida por Frei Pedro Palácio em 1558. Passou por aqui este espaço escolhido por Maria para manifestar-se a este povo tão querido, do Espírito Santo e de todo o Brasil, porque aqui acorre peregrino de todos os cantos da nossa pátria. Mas de modo especial o coração desta gente, capixaba que vibra por Nossa Senhora. A prova disto é o que acontece por ocasião da festa de Nossa Senhora da Penha, dentre muitos acontecimentos, não é? Nos oito dias, oitavário, eu quero apenas assinalar um deles, no sábado que antecede a segunda-feira do dia de Nossa Senhora, a chamada Romaria dos Homens, não é? Meu Deus, que maravilha! A quantidade de gente hoje foi orçada, foi publicada cerca de 700 mil pessoas. É muita gente, e quando percorremos o trecho assim, desde a Catedral, lá de Vitória até aqui, a quantidade de gente, inúmeros devotos, com uma emoção muito grande, isso perpassa-se o tempo todo o ano. Esta gente que é muito agradecida à Nossa Senhora, à Nossa Senhora da Penha. E nós somos chamados a contemplar a figura de Maria. Ela, filha de Ana e Joaquim. A Bíblia Sagrada não fala deste nome, porque a fala é de um livro apócrifo, quer dizer que não pertence aos livros, assim, sagrados da Bíblia, mas que traz informação muito importante, o Proto-Evangelho de Tiago, que fala, assim, na particularidade dos pais de Nossa Senhora, trazendo este nome deles, Joaquim e Satiana. Gente devota, gente assim, coerente com a sua fé, mas viviam angustiados porque não tinham filhos, não puderam conceber, e rezavam constantemente a Deus, pedindo esta graça. E isto aconteceu. Veio uma revelação, primeiro a Joaquim, imediatamente a Ana, ele se encontrava no momento de retiro, porque ele fazia isso anualmente, então que eles iam conceber um filho. E veio essa filha. E aí, Ana, junto com Joaquim, resolveram consagrar a filha a Deus, ao serviço do templo. Então se fala, que ela, a menina, na idade de três anos, já fora levada ao templo, não é? Para servir ao templo, e ser educada na fé. Olha os indesignos de Deus aí. Preparando este seio puríssimo, para abrigar o Redentor do gênero humano, Nosso Senhor Jesus Cristo. E Maria Santíssima não para por aí. Toda a sua vida é de entrega, de consagração a Deus. Por isso que ela é um modelo de espiritualidade para nós. Amados irmãos e irmãs, nós devemos reconhecer sempre a Nossa Senhora, a mãe que nós temos e sempre nos atende, não é mesmo? A mãe puríssima, maravilhosa, muito bem, a raia de todos os santos, mas nós não devemos ficar só no pedido. A gente precisa de aprender com Maria Santíssima, a arte de viver a fé. Eu diria que Nossa Senhora é como uma escola de vida para nós, não é? Nós pedimos a ela e nós conseguimos as graças de Deus, não é? Mas precisamos de aprender com ela. Todo esse gesto de amor, de humildade, de paz, de consagração, de entrega, a vida toda dela é assim. A prova disso são as aparições, né? Que são inúmeros. Ao longo da história, de toda a humanidade, e aí a partir da vinda do Cristo Salvador, as aparições retratam esse carinho de mãe extremosa, que sempre vem ao nosso encontro. Como é assim na lei, eu vejo aqui a presença de Nossa Senhora da Penha, como esse gesto de carinho da mãe, né? Que vem ao encontro de seus filhos. E nós precisamos de corresponder a isto, a vida toda, procurarmos consagrar, estarmos na presença de Deus em todos os momentos da nossa vida. Principalmente quando a saúde é abalada, vem a enfermidade e a doença, ou a idade avançada. Nós precisamos de nos espelhar em Nossa Senhora, olhar para ela, e aprender a arte da paciência, e da fé, confiança, não é mesmo? Muitas das vezes nós experimentamos o abandono, o descaso, por causa da nossa idade. Às vezes a nova geração não valoriza isso aí. Não é mesmo? Mas da parte de nós, os outros, precisamos de nos cuidar, para olhar com carinho as pessoas que estão com mais idade, né? Como nós temos a graça de ver aqui, ao redor do altar, tantos irmãozinhos, irmãozinha nossa, não é? Que são o quê? As pessoas com a juventude acumulada, né? Não é mesmo? A juventude acumulada, não é? Muito bem. Precisamos de olhar para eles com carinho. E nós que já temos mais idade, e nós que estamos doente ou enfermo, por mais que a dor seja terrível, e às vezes, é mesmo, né? O sofrimento é demais. Mas vamos recorrer a Nossa Senhora. Ela está com vocês. Ela está conosco. Vocês tiveram a graça de estar aqui, não é? Trazidos por tantos irmãos e irmãs, que ajudam a vocês, não é? Mas não se esqueça que mesmo lá onde você vive, longe, quem sabe, Nossa Senhora está aí presente, cobrindo a vocês com o seu manto de amor. Como está cobrindo a nós todos, com o seu manto de amor, para a gente nunca perder a fé. Perseverar no caminho de Cristo. Seguir os passos dEle. Em todos os momentos. Só nos momentos alegres, não. Existem tantos desafios da vida. Que a gente, porque a gente passa. E nós precisamos de estar assim, não é? Firmes na caminhada. Como Maria. Consagrando todo o nosso ser. Todo o nosso viver. A Deus. Ao seu Filho Jesus. Ela que nos ensina esta arte de viver a fé. Viver o seguimento de seu Filho. Quando ela se entrega totalmente a Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. É o modelo para nós. Que devemos seguir sempre. Amados irmãos e irmãs. Nós ouvimos do Evangelho. Aí, do Evangelista Mateus. Esse momento em que Maria. Chegou. Estava perto de Jesus. E alguém veio falar para Jesus. Que sua mãe e seus irmãos estão ali. Jesus. Se dirigindo a seus discípulos. Diz assim. Quem são minha mãe e meus irmãos. E minhas irmãs. São todos aqueles que fazem. A vontade de Deus. Deus escuta a palavra. E faz a vontade de Deus. Maria Santíssima está em primeiro lugar. Antes da gente ver. Um certo desprezo. Aí nas falas de seu Filho Jesus. Nós vemos uma exaltação dele. Porque Maria. Mais do que ninguém. Fizer a vontade de Deus. Escutou a palavra. E colocou em prática. E assim. Ela inaugura. Junto conosco. A família de Jesus. A nova família de Jesus. Que é constituída. Por todos aqueles que escutam a palavra. E coloquem cápica esta palavra. Vamos viver esta palavra. Nós que viemos aqui. Não é? Aqui no convento. Da penha. Aqui no campinho. Para esta missa. Nós que viemos de perto. Viemos de longe. Eu já falei da outra vez. Eu estou de passagem. Eu servi aqui no convento. Até 2013. E hoje estou por duas semanas. Ajudando aqui. Nas celebrações. Até este final de semana. Com a graça de Deus. Não é? Todos viemos aqui. Para quê? Para pedir este calor. Da graça. No colo da mãe. Agradecer a ela. Nossa Senhora da Penha. Por todas as graças. Que nós recebemos. Por intercessão dela. Junto de Deus. E viemos aqui também. Para pedir força. Não é? Para viver a fé. Nós que estamos precisando. A nossa família. As pessoas que nós recomendamos. Precisamos. Da força para viver a fé. Da resposta de vida. Vida em plenitude. Para o testemunho. Aí fora. Por onde a gente andar. E Nossa Senhora está a dizer o quê? Como boa mãe que é. Escute a palavra do meu filho. Procure fazer a vontade dele. É o que Jesus falou ali. No momento aí que o Evangelho proclamou. E Ele está a dizer para nós. A nossa maior força. Está justamente na palavra de Deus. Que nos ensina. A nos consagrar toda a nossa vida. A Deus. Como Nossa Senhora fez. Nós aprendemos com ela essa arte. Desde menina. Pequenina. Ela é apresentada no tempo. E ela honra. Essa escolha de Deus. Ao longo de todo o seu viver. Ela está glorificando a Deus. Fazendo a vontade de Deus. É o ensinamento máximo que nós aprendemos hoje. Amados irmãos. Essa é a recomendação da nossa mãezinha. Quando a gente descer esta colina santa. Vamos ter certeza. Não é? Desta realidade. Se a gente escutar a palavra. Procurar. Colocá-la em prática. O nosso caminho é abençoado. A nossa vida é abençoada. O nosso viver em geral. E com eles todos os nossos que queremos recomendar. E Nossa Senhora da Penha. Abençoe a todos. De fato. Cumbra com seu manto de amor. Todos que estamos aqui participando. E todos aqueles que nós queremos recomendá-los. A Nossa Senhora. Que Deus seja louvado.